Que no domingo, quando o papai estava orando, a mamãe foi me abraçar e eu já comecei a chorar. Daí depois, ele estava aqui adorando o Senhor. Daí, uma amiga, ela falou pra mim que você pregasse a palavra do Senhor pra todos. Daí depois, quando eu estava aqui, eu chorava muito porque eu tinha uma dor no coração. Eu tinha pecado no coração. E no final, eu falei pro papai orar por mim e esse pecado saiu. E agora, pela honra e glória, no santo nome de Jesus, eu estou aqui adorando ele e dando a palavra dele. Ele quer que a gente adora mais e mais ele. E da mesma forma que ele fez comigo, ele vai fazer com você. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.